fala galera galerinha do youtube que não tem ferramenta esse vídeo é pra quem não tem ferramentas pessoal presta atenção estamos aqui com essa twist querendo tirar a vela dela não temos ferramenta tudo que conseguimos foi uma chave 18 milímetros então a gente vai dar uma folgada aqui na vela essa vela ó ó tá vendo não pega né pra não tem espaço pra você girar então a gente vai dar aqui uma uma folgada vamos estar fogou um pouco fogou mais um pouco certo mas aí pra gente ganhar espaço tirando a gente vai usar o cachimbo dela então o cachimbo dela vem pra aqui galera certo você vai colocar de volta o cachimbo dela certo e agora é só ó ó olha só galera olha só entenderam aí ó isso é pra quem não tem ferramenta removida a vela com sucesso vamos colocar só pra vocês terem uma idéia então colocar aqui ó certo só com o cachimbo da vela sem ferramentas então essa regra vale pra twist tornado cb 300 porque eu tô passando esse vídeo porque tem pessoas que vai cair numa situação que não tem ferramenta então a gente faz dessa forma aqui e sai do prego tem só uma ferramenta que dê pelo menos a gente vai dar uma folgadazinha aí galera ó certo fogou um pouco saiu do prego aquele abraço fiquem com deus fui